Olha, eu acho que história infantil é fundamental. Eu sou fruto da literatura infantil, porque a literatura infantil é a mãe de toda literatura. Você cria o hábito da leitura na infância, você carrega a vida inteira. E isso dá uma vantagem muito grande. Então, eu, como li muito, sempre tive vontade de escrever para criança. E essa realização acontece agora que eu sou avó. Então é muito gostoso, porque é o espaço também em que eu brinco com as crianças. Brinco com os meus netos, leio as histórias para eles. Eles mesmos curtem o processo de fazer o livro. E isso aí é importante para mim, porque eu vivo nesse mundo tenso, que você está perguntando. Esse mundo tenso, eu vivo nele, eu trabalho, eu gosto do meu trabalho. Mas assim, o meu recreio, digamos, é o momento que eu escrevo história infantil.